Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, o que são essas coisas? Abóboras tem as aranhas falsas e morcegos de plástico Ah, mas isso não é tudo no supermercado hoje Todos estavam comprando todos os doces O que está acontecendo? Tem uma boa explicação para tudo isso Hoje à noite é Halloween Halloween? O que é isso? Eu sei o que é Halloween É um feriado em que você faz muita careta numa abóbora E transforma em Jack da Lanterna Você usa fantasia? Vai de porta em porta e de doces ou travessores E pega quantos doces você puder Volta pra casa e come os doces Por último e tão importante Você visita uma casa mal-assombrada Legal Ah, casa mal-assombrada? Oh, deve ser divertido Ah, não vejo a hora de saber o que é mal-assombrada Ah, vamos lá pra dentro e ver o que podemos fazer na casa Para nos adaptarmos aos terráqueos nesse feriado especial Legal Vou fazer todas as coisas nessa lista Mas primeiro temos que fazer a lista Ah, olha só que ótimo o Suspott já fez Vamos fazer tudo nessa lista E vai ser o melhor Halloween de todos Ah, eu quase esqueci Mais uma coisinha No Halloween, se tiver lua cheia Uma bruxa passa voando numa vassoura É sério? É Ah, olha só que ótimo o Suspott já fez Ah, olha só que ótimo o Suspott já fez Ah, olha só que ótimo o Suspott já fez